Nas vitrines, eles chamam a atenção de muitos, com diversos sabores, do simples ao confeitado e os seus recheios. Mas as mudanças não param por aí. Eles estão mais trabalhados, com cores e novas formas. É, todos nós amamos a confeitaria, mas o mundo dos doces muda muito. Isso significa que quase todos os dias surgem novas tendências. E quem trabalha nesse ramo precisa sempre se inovar. Inclusive a gente está com esse glitter aqui, que foi lançado agora na feira. E aí a gente tem, ele é muito bom, muito bonito, abrange muito no bolo. O bolo fica mais bonito ainda. Entre as novidades, o Fire Cup, que é uma tendência mundial que surgiu na Coreia do Sul. São essas flores feitas com chantilly ou a base de manteiga. Outro detalhe, diferentemente da pasta americana, é que o confeiteiro não usa as mãos para fazer a modelagem. Cada Fire Cup são feitos com bicos de confeitar. Raquel é referência na técnica. Ela atua com confeitaria há mais de 13 anos. E a 3 está rodando o país e o exterior para ensinar essa técnica e outras novidades da gastronomia Patserri. Me especializei nesse método floral há 3 anos. E de 3 anos para cá nós vemos ministrando curso em confeitaria com esse método floral. Fiz curso em Barcelona, né, também com outras profissionais coreanas. E após começar a trabalhar com encomendas, surgiram os convites para ministrar aulas por todo o Brasil e também no exterior. Quem já trabalha com confeitaria aprovou. Conhecer a técnica como Maria. Só tenho 3 meses que estou na confeitaria e eu acho que eu já consegui fazer foi muita coisa, porque devido a técnica que ela repassa para a gente. Essas flores aí são da auxiliadora. Ela gosta de tudo perfeito e garante que cursos são fundamentais para aprimorar sua técnica. É com certeza. A gente precisa inovar a cada dia da nossa vida, até porque o mercado de trabalho pede, né. Se você não se inova, você fica para trás. Hoje eu daria 7 para mim, porque eu gosto de perfeição. Agora é só praticar para chegar a 10. Eu quero chegar a 10, com certeza.